Logo pela manhã, antes mesmo da gente acordar, as persianas da sala e da cozinha abrem automaticamente. Isso vai proporcionar uma manhã mais agradável, contribuir com a saúde, principalmente a minha, que não gosto muito de sair de casa, além de um ambiente mais acolhedor, pra gente tomar café. Claro que existe um controle pra isso, afinal, tem obra aqui no terreno vizinho e a gente quer manter a privacidade. Então, durante os períodos de trabalho, uma das persianas especificamente só abre uma parte bem pequena pra entrar a luz. E na sala, a gente não quer que os equipamentos, que são caros, tomem sol direto, pra não danificar. Então, a última folha só abre à tarde, depois que o sol já virou. E não vamos esquecer da bonha, ela também tem necessidades, né? Então, o sistema também checa, de manhã, a previsão do tempo, e caso não esteja chovendo, a porta abre automaticamente, dando acesso ao quintal. É um baita alívio pra ela, já que reduz bastante a ansiedade até a hora de passear. A rotina segue. Eu pego aquele café purinho da máquina, com grãos moídos na hora, e aqui não tem automação, eu gosto mesmo de preparar o meu café. Mas com apenas um comando de voz, eu peço pra preparar meu escritório. Isso faz com que o computador ligue, em seguida os monitores, caixa de som e iluminação. A temperatura também é checada e o ar só liga, se necessário, evitando assim desperdiçar energia. Ah, tem a ventilação do meu rack de infra também, que desliga porque ninguém aguenta essas turbinas ligadas enquanto trabalha. Mas, liga automaticamente todas as vezes que eu saio do escritório durante o dia, caso a temperatura interna esteja alta. Claro que eu também tenho diversas cenas que configuram o ambiente automaticamente quando eu vou gravar, quando eu vou editar ou quando eu quero apenas relaxar. E no final do dia, o simples fato de eu desligar o computador e sair, vai acionar uma automação que desliga tudo e reativa a refrigeração do rack. Vamos pra parte externa. O quadro da piscina é totalmente automatizado, são quatro motores independentes para as funções de filtragem, cascata, hidro e aquecimento solar. A minha piscina é reduzida, eu sempre brinco, grande pra ser uma jacuzzi, pequena pra ser uma piscina. Então não precisa de longos períodos de filtragem. O sistema liga apenas três vezes por semana, durante um período limitado. Eu até esqueço de tão bem que isso funciona. Além da piscina estar sempre em dia, não tem risco de esquecer os motores ligados, também economizando energia. O motor também liga todos os dias, cinco minutos pela manhã, apenas pra efeito de teste. Porque através do monitoramento de energia, se qualquer problema é detectado, eu já recebo um aviso. O motor do aquecedor também é controlado. Apesar do aquecedor trabalhar automaticamente no controle da temperatura, ao final do dia, quando o sol já tá bem reduzido, não tem necessidade de ficar ligando e desligando a circulação. Porque aí só gasta energia e não tem efetividade no aquecimento. Então o sistema é totalmente desligado até a manhã seguinte. E através do sensor de temperatura, eu consigo saber em tempo real como tá a água, e isso através de qualquer dispositivo que eu acesso. Algo mais recente, que eu gosto demais aqui, é a minha horta vertical. Uma horta em casa proporciona uma alimentação mais saudável, além de ajudar na saúde mental, porque reduz o estresse e a ansiedade. E eu não tô inventando isso não, tá? Existem estudos sobre o assunto. E como não podia ser diferente, aqui na minha casa inteligente, eu tenho sensores de umidade e um sistema de irrigação automatizado que eu mesmo fiz, pra garantir o crescimento saudável da plantação. Mas o simples fato de acompanhar e ter essa visão todos os dias já é realmente muito relaxante. Alguns itens essenciais também são monitorados, como é o caso da caixa d'água. Quando o volume baixa, além do normal, a gente recebe um aviso sobre a falta d'água, pra que a gente possa controlar o uso até que a água volte e o volume das caixas seja restabelecido. E aproveitando esse monitoramento, pra evitar desperdício e também prejuízos causados pela água, caso o sistema identifique que o volume da água passou de um determinado limite, automaticamente a válvula de entrada é fechada e um aviso enviado pra que o problema possa ser analisado. E não menos importante, todas as luzes da fachada são ligadas e desligadas automaticamente à noite, e esses horários também podem ser alterados baseado na estação do ano ou posição do sol. Basta usar a criatividade pra criar as melhores automações pro seu dia a dia, porque o sistema que eu uso aqui realmente não tem limites. Na sala, tem a automação pras atividades mais comuns. Se alguém vai usar a mesa pra estudar, basta um comando pra ajustar a iluminação pra essa finalidade, o que aumenta o desempenho da atividade. Mas se a gente quer relaxar e ver um filme em família, um outro comando vai preparar toda a sala de cinema. Iluminação, fechamento de persianas e ativação de todo o sistema, que inclui TV, home theater, media player, tudo preparado com um único comando. Só falta automatizar a pipoqueira, mas eu confesso que assim como o cafezinho, eu gosto de fazer a pipoca da família. São vários outros detalhes, já imperceptíveis pra gente durante o dia, mas que fazem parte da rotina. Ao chegar e abrir a porta, a luz acende e depois apaga automaticamente, isso por qualquer uma das entradas. A iluminação das escadas é temporizada, já que são apenas áreas de passagem. Já a luz do corredor, dos quartos, trabalha através de um sensor de movimento, configurado pra 15 segundos de liberação. Em outras palavras, as luzes apagam em 15 segundos após não detectar movimento. Isso evita atrapalhar quem tá dormindo. No quarto do Felipe, meu filho, como aos 10 anos de idade ele ainda não entendeu o significado de apagar as luzes quando sai, o ambiente conta com um sensor de presença. Dessa forma, enquanto ele tá lá, nada acontece, mas quando sai, apaga tudo automaticamente. Já a minha Switch é um pouco mais tecnológica, mas sempre na medida certa, porque o excesso de automação pode realmente atrapalhar. Um interruptor com uma iluminação bem suave na entrada, e eu já explico a utilidade, mas nesse mesmo interruptor eu tenho comandos por movimentos bem intuitivos pra abrir e fechar as persianas. A cabeceira da minha cama conta com um dos poucos painéis que eu tenho em casa, uma vez que é um ponto realmente útil, e eu só instalo aquilo que realmente vai ser usado. Dessa forma, eu posso ver os sensores, ligar e desligar o alarme, além de controlar as luzes do quarto do meu filho. Ainda posso acrescentar qualquer outro comando que achar útil no futuro. Temos também aqui um sensor de movimento de cada lado da cama, que ao levantar, acende a iluminação daquele interruptor da entrada, o que realmente traz muito conforto à noite. Além de não ofuscar a visão de quem está levantando e permitir enxergar o caminho, ainda contribui com o sono de quem continua deitado. Mais uma questão de segurança e saúde que a tecnologia pode proporcionar. As coisas não param por aí. Todo o meu sistema de rede, servidores, redundância, medição de energia, produção solar, tudo é constantemente monitorado, e todas as informações estão sempre disponíveis na palma da mão. Com avisos em tempo real dos itens mais críticos. São tantos itens que fica até difícil mencionar tudo, mas algumas coisas eu acho muito legais, sobre o monitoramento de energia. Isso não é só para saber quanto eu estou gastando em tempo real. Isso também inclui segurança e integridade dos meus dispositivos, já que eu tenho algumas tomadas configuradas para desligarem automaticamente, caso seja ligada alguma carga acima do esperado. Um exemplo prático disso é que se alguém tentar ligar um aspirador de pó no filtro de linha dos meus equipamentos da sala ou no meu escritório, a tomada vai ser automaticamente desligada, evitando que o próprio filtro de linha seja danificado por excesso de carga. O motor de filtragem da piscina desliga automaticamente caso uma corrente acima do normal seja identificada, o que pode indicar, por exemplo, que o eixo está travado. Tendo monitoramento da produção solar, eu posso acompanhar os horários de maior produção e colocar mais cargas nesse período, como a própria filtragem da piscina, ajudando também a economizar. Ao sair ou chegar em casa, eu tenho comandos diretamente no painel do carro. Isso proporciona uma agilidade incrível, caso eu queira simplesmente ligar ou desligar o alarme, abrir ou fechar a porta do salão para a Bonnie, ou até acender as luzes da garagem. Você pode fazer e proporcionar tudo isso para a sua família e para os seus clientes. Tudo aqui é proporcionado pela central de automação Home Assistant, que é uma central de automação gratuita, e eu posso te ajudar nessa jornada. É para todos, e acredite, tem para todos os bolsos.